A Bandai acabou de marcar o último trailer oficial de Dragon Ball Spark in Zero pra amanhã, 10h30 da manhã, e esse trailer aí vai ter 10 minutos e 57 segundos, praticamente 11 minutos de trailer, não só pra mostrar os últimos personagens do roster principal, do roster base do jogo, mas também vai revelar muita coisa extra, como por exemplo, modo de jogo, customização, Shenlong e muito mais, cara. Tudo isso porque já vazou todas essas coisas na V-Jump, em Skans da V-Jump, no famigerado Twitter, que foi liberado há alguns minutos e a gente vai trazer todas as informações agora. Seu refúgio de games é o organizador definitivo pra sua biblioteca de jogos da forma mais estética e com mais dados possíveis sobre seus games. Clica aqui no link do comentário fixado ou no primeiro da descrição e saiba mais. Pá, Taleira, eu sou o Taleira, que saudade que eu tava de ver as informações vazadas de Dragon Ball Spark in Zero com vocês aqui no Twitter, e pode crer, rapaziada, olha só isso daqui. Amanhã foi marcado esse roster aqui, né, full roster review, que vai ser o último trailer oficialzão de Dragon Ball Spark in Zero pra mostrar informações pra gente, tá bom? Isso daqui não sei se foi adiantado pra gente, o full roster review, por causa dos vazamentos, mas eu já achava que ia ter cada quinta-feira um trailer novo, tá bom? Só que a próxima quinta-feira já vai ter a Tokyo Game Show, então acho que já tava meio que planejado eles lançarem tudo isso daqui nessa quinta-feira mesmo, vulgo amanhã, mas o trailer ao invés de ser às 11 da manhã vai ser às 10 e meia, tá? Então liga as notificações aqui do canal, porque amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vou estar ao vivo aqui junto com vocês pra gente acompanhar esse trailerzão monstruoso, que além de mostrar personagens, também vai mostrar muito mais coisa, beleza? Espero você amanhã. Aqui tá a duração vazada, tá bom? De 10 minutos e 57 segundos, mas também, além disso, eles falaram que não tem tag nenhuma específica nesse vídeo aqui, então acho que eles já estão meio que cansados de colocar as tags e decifrarem o que vai ter, tá bom? Mas, enfim, não vai ter tag nenhuma, porém, a gente tem um spoiler muito forte desse trailer aqui, se liga só. Indo aqui pra outra página, a gente vê essa tela aqui confirmando realmente que são 182 personagens jogáveis no roster oficial do jogo. Foi confirmado pela V-Jump e o Bardock tá aqui pra aquele pessoal chato que falava do Bardock. O pessoal, ah, o Bardock apareceu na coméia, mas não apareceu nos negócios. Ah, o Bardock não sei o quê. Tá aqui o Bardock e tá aqui confirmando 182 personagens, ou seja, Super 17, Dragões, mas toda aquela rapaziada que estavam reclamando de não ter no jogo realmente vai ficar de fora e deve vir por DLC ou por algum patch de atualização milagroso que seja de graça, tá? Mas aqui tá confirmando 182 personagens jogáveis no jogo base, tá bom? E um gringo traduziu essa página aqui que diz as seguintes coisas. 182 personagens revelados de uma vez só. Masterize as informações e faça um começo rápido em Dragon Ball Spark in Zero. Logo no começo do game, você pode usar 182 personagens jogáveis com as suas técnicas únicas e habilidades pra você conseguir as suas vitórias. Cheio de conhecimento, pegue códigos e desbloqueie a força de itens e personagens. Junte movimentos especiais e habilidades de personagens. Conquiste todas as rotas dos Episode Battles. E daí eles legendam aqui, né? Song Gohan do Futuro normal, Song Gohan do Futuro Super Saiyajin e Bardock skin 2 também pode ser desbloqueada. Então, deve ter a skin do Bardock normal, que é essa daqui, e também deve ter a skin do Bardock lá do filme do Broly, né? Deve estar presente também, tá bom? No finalzinho, eles ainda escrevem, pegue códigos digitais pra desbloquear personagens e itens. E pra checar uma outra parte lá que vão ter códigos digitais pra desbloquear personagens. Então, além da gente ter o modo história, além da gente ter a lojinha, que eu já vou mostrar pra vocês, além da gente ter vários outros modos de desbloquear personagens, deve ter também códigos que vão distribuir lá no Japão, né? Pra desbloquear os personagens antecipadamente. Esses 182 personagens que falam que vai ter logo no início, não espere que vão ser 182 personagens desbloqueados lá no início, tá? A gente vai ter, sei lá, uns 50 personagens logo de início, e daí vai desbloqueando. Não sei, vai ser algo do tipo assim, tá bom? Agora vamos pra V-Jump em si, tá bom? Essa daqui são as páginas da V-Jump que vazaram. Todas essas páginas aqui já foram meio que traduzidas, eu vou mostrar pra vocês. A gente tem muitas informações em cada uma dessas páginas, tá? Então eu vou passando aqui e vou mostrando pra vocês. Detalhe pra essa página aqui que mostra o Vegeta o Zaro contra o Baby o Zaro aqui também, muito legal, cara, muito maneiro. Enfim, tem muitas informações, vamos secar cada uma delas agora. Vamos lá, então esse primeiro aqui mostra coisas do modo história, tá bom? A gente abrindo aqui essa Scandav Jump, olha só como mostra as batalhas de episódio aqui. E a gente tem vários ícones das batalhas de episódio. Aqui pode perceber que tem tipo uma linha tracejada azulzinha aqui que deve ser os What Ifs, tá bom? Devem ser formas alternativas de seguir a história, um caminho alternativo de seguir a história. Porque aqui tá mostrando uma setinha bem alaranjada pra você seguir aqui o caminho da história normal, tá bom? Esse quadradão azul aqui deve ser cutscenes, tá? Cutscenes antes de você escolher o que você vai fazer. Esse lado aqui deve ser o What If e esse laranjinha aqui deve ser o caminho normal. E aqui, ó, mostra um grande espaço aqui com a cidade e tá mostrando aqui duelo contra o Majin Buu, não sei o que lá, survival, tá bom? Experiencie a lenda dos super guerreiros nos Episodes Battles. Então, realmente confirmando os Episodes Battles como modo história, a gente já tava sabendo. O modo história segue a história de Goku e outros oito super guerreiros. Isso daqui tá meio estranho, porque falaram que iam ser oito super guerreiros no total já contando com o Goku. Será que vão ser nove agora? Não sei, cara. Mas eles falam aqui claramente a gente fazer esse modo aqui primeiro, né? Pra você claramente desbloquear aí todos os personagens. A parte divertida desse modo é que você não só vai experienciar a história, como você pode progredir ao longo do mapa. Como se fosse um jogo de Sugoroku. Não sei o que é isso daqui. Ele tá falando aqui que você pode trocar os pontos de vista, né? No modo história, pode fazer um modo POV ali, né? Primeira pessoa aqui pra você ver. Aqui esse modo primeira pessoa a gente já viu, né? Que é o modo do Goku. E essa parte aqui, mano, do Piccolo, versus a segunda forma do Frieza, é muito legal. Tá aqui Frieza 2. E aparentemente, se você derrotar a segunda forma do Frieza usando aqui o Piccolo, você vai desbloquear um Orif diferente, cara. Muito legal. Isso daqui bate com as informações que eu trouxe no vídeo de ontem. Com o Jun Furutani falando que os Orifs não só simplesmente vão aparecer no mapa pra você, como podem aparecer realmente. Como também você pode desbloquear Orifs secretos se você derrotar batalhas que não era pra você derrotar no modo história normal, tá bom? E aqui o Tranks versus o Zamasu fundido fala que se você derrotar de uma certa forma, você também pode reescrever a história lendária do Tranks no futuro. Muito da hora. E aqui fala dessas rotas que vão aparecer. O What If Routes, tá bom? O What If Routes deve ser isso daqui, ó. Esse caminhozinho azul é um caminho de What If. Então pode ser que não sejam só uma batalha, mas podem desbloquear mais batalhas. Eu acho que a gente não deve esperar um caminho todo de What If se a gente fizer uma coisinha diferente. Mas algumas batalhas ali, de uma a três batalhas, de repente a gente pode desbloquear, o que já é muito legal e vai fugir aqui do caminho principal. E esses What Ifs aqui são pra todos os oito personagens que a gente vai ter no modo história. Então vai ter muito What If diferente e pode esperar tutorial de todos esses What Ifs aqui no canal, fechou? Então aqui tá falando, por exemplo, do Kuririn ir pra batalha do Raditz ao invés do Piccolo. E se você conseguir derrotar o Raditz dessa forma, sem você diminuir a dificuldade, você vai desbloquear rotas específicas pra você fazer no modo história, o que é muito legal. Em certas batalhas, super guerreiros também vão ser revelados. Você vai poder desbloquear esses super guerreiros. Aqui tá falando do desbloqueio do Yadirobe, por exemplo, cara. Isso daqui bate com o que o próprio tradutor Zid tava falando aqui. Se você vencer o What If de Namekusei, você pode desbloquear o Yadirobe e te dar até 60k de Zen. E outra coisa que ele não conseguiu traduzir aqui porque é muito pequeno. Então esse daqui deve ser o desbloqueio daquele What If do Piccolo se você vencer a segunda forma do Frieza ou algum outro What If dentro de Namekusei, tá? Mas aparentemente é o What If se você destruir a segunda forma do Frieza. Então essa daqui foi a primeira página traduzida. Só isso daqui já deu tudo isso de conteúdo. Vamos pras próximas. O modo de batalha personalizado, ou Custom Battles, tem um recurso de Biblioteca Mundial onde você pode publicar suas criações e onde todos podem aproveitá-las. Ele também tem dois modos de edição. Edição fácil e edição normal. Olha só que maneira isso daqui. Então aqui, indo pra página em si, né? A batalha pode mudar, né? Ou algo do tipo assim. Crie suas próprias batalhas com as Custom Battles. O modo de edição foi finalmente implementado, deixando você criar suas próprias batalhas. Aí você pode postar elas na Biblioteca Mundial pra jogadores do mundo inteiro aproveitarem essas batalhas. E aqui tem algumas cenas, né? Mostrando aqui as batalhas customizadas. E você pode escolher entre edição fácil, que você pode criar suas batalhas só selecionando itens, e edição normal, onde você pode selecionar tudo que você pode editar, né? Personagens, detalhes, poses, tudo aquilo que eu falei no vídeo de ontem que tá passando aqui em cima, tá bom? Próxima parte aqui. Os personagens podem ser obtidos fora da batalha de episódios, fora do modo história. Na loja e na seleção de batalha bônus das batalhas personalizadas, tá? As batalhas bônus, pra quem não lembra, são batalhas que os próprios criadores do jogo criaram, né? Só que são um pouco mais difíceis que as batalhas normais. E dentro das batalhas bônus, assim como as batalhas de episódios, né? Do modo história, você vai poder desbloquear personagens. Só que além disso, você também pode desbloquear aqui na loja do jogo. E essa página aqui que a gente tem da loja do game, cara. Olha só que bacana. Libere os super guerreiros em extra battles e nas shops, tá? Nas lojas. Essa tela aqui que a gente tem à direita são as extra battles, tá? Essas extra battles aqui são as batalhas extras que os próprios produtores deixaram. Parecem muito batalhas customizadas. E aqui tá falando que incontáveis super guerreiros podem ser desbloqueadas fora do modo de batalha de episódio. Podem ser desbloqueados durante essas batalhas extras ou pela loja do jogo. As batalhas extras têm muitas batalhas de várias situações. Novos personagens e itens podem ser desbloqueados como recompensa ganhando dessas batalhas pela primeira vez, tá? Então acho que você fazer a mesma batalha várias vezes pode não dar um bônus assim tão interessante. De repente pode até ter algum tutorial aqui no canal que eu vou ensinar algum exploit, tipo de uma batalha fácil pra você ganhar muito zen ou algo do tipo assim, tá bom? Então fiquem ligados. Mas essa telinha aqui da loja é a que mais chama a atenção da gente e a gente vai pra outro print aqui que explica especificamente isso sobre a loja. É esse print aqui, tá bom? Primeiro do DBS Hype e depois traduzido pelo tal Zid, que é quem tá traduzindo todas essas páginas, tá? Então a gente tem aqui essa tela aqui um pouco melhor agora, na verdade bem melhor. Aqui embaixo é escrito Shopping, né? A lojinha. E aqui a gente tem várias categorias de compra, mas principalmente mostrando aqui os personagens, tá? Então lembra daquele What If, que se você ganhasse, você desbloqueava o Yadirobe e mais 60 mil zen? Olha só. Cell Jr. custando 30 mil zen. Mecha Frieza, 90 mil. Videl, 30 mil. Godita do Z, Super Saiyajin, 105 mil. Majin Vegeta, 105 mil. Goku Criança, 45 mil. Goku do GT, 75 mil. E Goku Instinto Superior Presságio, deve ser esse daqui, não é o completo, 120 mil, tá bom? E aqui ao lado mostra também alguma coisa, 500 mil zen, não sei o que é isso daqui, que mostra 500 mil zen. Mas aqui do lado, o Zid traduziu pra todas as categorias de desbloqueio que a gente pode ter. São elas. Cápsulas, que são buffs de personagens, né? Mas essas cápsulas eu acho que vão focar principalmente nos modos de batalha ranqueada, pra você equipar nos seus personagens e você ter vantagem nas batalhas ranqueadas. Devem ter as melhores cápsulas, devem ter os melhores itens pra você equipar. Com certeza vai ter vídeo aqui no canal também. Além das cápsulas, personagens, roupas, né, ou skins, linhas de voz pra você colocar ali diferente no seu personagem quando ele entra no meio da batalha, músicas pra você desbloquear, um balão de pensamento que tem aqui em cima, ó, e essas cartinhas que ele não sabe o que devem ser essas coisas, tá? Mas bastante coisa logo no shopping pra gente desbloquear. Indo aqui pra essa outra página, antes da gente ver a página toda aqui na outra aba, ele traduziu o seguinte. Use fantasias, né, ou skins e itens para personalizar seus super guerreiros. Então com as skins e com os itens, você pode deixar o seu guerreiro aí da melhor forma que você achar. Você pode obter as Esferas do Dragão e Esferas do Dragão de Namekusei e Super Esferas do Dragão também. Então três tipos de Esferas do Dragão. As Esferas do Dragão normais, pra você invocar o Shenlong. Esferas do Dragão de Namekusei, pra você invocar o Porunga. E Super Esferas do Dragão, pra você invocar o Super Shenlong. Olha só que legal. Essas Esferas do Dragão podem ser desbloqueadas através de missões e ganhando batalhas. Você pode coletar todas as sete Esferas dos respectivos dragões que eles vão fazer um desejo pra você. E aqui um adendo interessante que o pessoal da NJogos News mandou pra mim no WhatsApp. Tradução específica dessa parte aí do Porunga e do Shenlong. E o Porunga fica meio no meio do caminho disso daí, né? E aqui nessa tela aqui da invocação do Shenlong é muito legal, cara, hein? A gente tem o Dendê aqui com o Goku e a gente tem um menu principal aqui, né? Chamar Deus ou chamar o Shenlong, né? Chamar Bolunga, que na verdade é o Porunga. E chamar o Super Shenlong. E percebe que aqui mostra o progresso que você tem de cada Esfera do Dragão. Provavelmente pra você pegar as Esferas do Dragão do Shenlong, você vai pegar em Mapas da Terra. As Esferas do Dragão do Porunga você deve jogar em Namekusei e fazer missões. Ou Modo História de Namekusei. E pra pegar o Super Shenlong devem ser missões aí do Dragon Ball Super ou em Mapas do Dragon Ball Super. Como, por exemplo, o Torneio do Universo 6 e 7 e o Torneio do Poder, né? Então, bem legal isso daqui, cara. Ou talvez tenham até outros modos de jogo. E aqui a gente tem as telas, né? Do Shenlong normal, pra você pedir Zen ou Skins. E a tela aqui do Porunga, que deve ser a mesma coisa, cara. Parece a mesma coisa escrita aqui do Shenlong e do Porunga. Então, se pro Shenlong você pode pedir Zen ou Skins, Pro Porunga você pode pedir ainda mais Zen ou Skins mais raras. Deve ser algo do tipo assim, tá? Ou então você pode pedir 3 vezes, né? Já que o Shenlong era um desejo só e o Porunga eram 3 desejos. De repente, pro Shenlong você escolhe um só entre Zen e Skins. E pro Porunga você pode escolher 3 vezes entre Zen e Skins. Você pode pedir 3 Skins, 3 vezes do Zen. Ou você pode pedir, tipo, Zen, Skin e Zen. Skin, Zen e Skin. Algo do tipo assim, tá? E o Super Shenlong ainda mais Zen e personagens desbloqueáveis. Então, o Super Shenlong vai ser o único que vai desbloquear personagens pra gente. O que é surreal. Muito da hora. E justifica também ele ser o dragão mais raro, né? O dragão mais difícil da gente reunir a super esfera do dragão. E aqui falando de Super Guerreiros, né? A gente tem um lindíssimo Godita Super Saiyan 4, Davi Jump. E fala as seguintes coisas. Use itens pra se tornar o seu próprio Super Guerreiro. Na loja você pode comprar itens pra melhorar a sua performance dos seus Super Guerreiros. E Skins pra customizar a sua aparência. Você pode customizar o seu próprio Super Guerreiro pra ele se tornar próprio seu, né? Algo do tipo assim. Então tem aqui o Goku com a skin toda rasgada do começo da Saga Z, né? Tem aqui três opções diferentes. E aqui tem Skins, né? Que estão sendo mostradas aqui nesses Gokus aqui pequenininhos. E também itens de performance que a gente tem que a gente pode desbloquear. Voltando na tela do Shenlong, tem aqui essa partezinha que tá escrito Summonar o Shenlong, né? Invocar o Shenlong. Mas o Zid traduziu outras coisas aqui pra gente. Isso também confirma que Summon Shenron, né? Invocar o Shenlong é de fato uma das seis abas na parte inferior do menu principal aqui do jogo. A anterior parece ser Galeria, então nós teríamos Episódios e Custom Battles. Modo de Batalha, que eu já mostrei aqui no canal aqui em cima, no vídeo lá que fala sobre os torneios. Missões e Desafios. Uma Misteriosa, que provavelmente deve ser a loja. Galeria e Invocar o Shenlong. Esses são os seis menus que a gente vai ter dentro do menu principal. Então, muita coisa mesmo. Por fim, aqui na Customização de Personagem. Nessa telinha aqui que mostra o Goku e tudo que a gente pode equipar ele pra performance do personagem, tem as seguintes coisas. Trajes e acessórios. Linhas de voz. Introduções. Introduções deve ser muito legal, porque pode mudar o jeito que o personagem entra na batalha. Então, esse daqui, incrível. Provocações e Emotes, pra vocês ficarem spamando aí no modo online, bem da hora. E Itens, tá? Pra você, de repente, mudar a performance realmente do seu personagem. Por último, e por falar em Itens, a gente vai ter uma Aura exclusiva em formato de V, que vai ser distribuída durante a V-Jump, tá? Design de Aura da V-Jump aqui. E aqui no meio tá escrito, quando você juntar a sua Aura, quando você estiver carregando a sua Aura, ela vai carregar em formato de V, e você vai poder pegar esses acessórios e itens na edição especial de dezembro da V-Jump. Presta muita atenção nessa parte aqui, que fala da Aura da V-Jump. Usando a Aura de V, vai garantir a sua vitória. O seu poder de fogo vai crescer, e também os seus movimentos especiais, e o tanto que a sua energia vai se recuperar, vai crescer quando você conseguir acertar ataques normais de graça, tá? O que que isso quer dizer no final das contas? Que cada uma das Auras vai ter um bônus especial, e usando Auras diferentes, o seu personagem vai ganhar buffs diferentes pra você usar nas batalhas. Então pode esperar muito tutorial aqui, das melhores Auras pra você utilizar, dos melhores itens pra você utilizar. As skins eu não sei se pode mudar alguma coisa, alguma performance, mas principalmente Auras e Itens, pra você entrar nos modos ranqueados, você vai precisar desses tutoriais que eu vou trazer aqui no canal, e vai ter muita coisa pra gente prestar atenção, tá bom? Apesar desse vídeo aqui ter ficado gigantesco, amanhã talvez a gente tenha um vídeo ainda maior, porque no trailer de amanhã, além dos personagens que vão ser confirmados, vão mostrar tudo isso daqui que mostrou NaviJump, porém em vídeo, acredito eu, tá bom? Geralmente o que vaza NaviJump é o que vão mostrar nos trailers em seguida. Então amanhã a gente vai ter um trailer gigantesco de quase 11 minutos, né? 10 minutos e 57 segundos. Vai ter live amanhã no canal, às 10 da manhã, pra gente acompanhar ao vivo como vai ser esse trailer, e depois na hora do almoço, mais ou menos na hora que tá saindo esse vídeo aqui pra você, vai ter um vídeo meu explicando tudo o que vai sair nesse trailer. Provavelmente no trailer vai explicar bem melhor do que vai ter aqui NaviJump, então esperem um vídeo aí bastante detalhado, com todos os detalhes que você precisa saber sobre Dragon Ball Spark in Zero, beleza? Espero vocês amanhã, se inscreve aqui no canal e liga as notificações se você ainda não ligou. Entra também no Discord do canal, que é lá onde a gente tá juntando uma grande comunidade de jogadores de Spark in Zero. Vai ter bastante salinha lá pra vocês jogarem com seus amigos, com gente nova, pra vocês trocarem ali experiências. Também vai ter uma salinha pra vocês mandarem as suas próprias custom battles e compartilhar com a galera por lá. E se você ainda não comprou o seu Dragon Ball Spark in Zero, compre lá na nuvem, porque tem 11% de desconto em todas as versões por PC, fora o cashback e também o parcelamento em 6x sem juros. E amanhã, depois desse trailer aqui, eu tenho muita fé que vai ser solta a mídia física na Amazon pra gente garantir a pré-venda, tá bom? Então, assim que sair lá a pré-venda da Amazon, vou mandar o nosso grupo de promoções do WhatsApp, que vai estar aqui na descrição. Entre lá no grupo se você ainda não entrou e ver esses outros vídeos aqui que com certeza você vai curtir. Até mais!